Aqui é o Ricardo Cruz e hoje a gente vai falar de verbos em japonês. Na verdade, eu vou fazer um guia definitivo básico dos verbos em japonês. Básico, tudo que você precisar saber, começar a saber sobre verbos na língua japonesa. Me acompanha a partir de agora. Bom, minha gente, vamos falar de verbos em japonês. É um assunto muito importante e muito simples, vamos dizer assim, né? Comparado com os verbos em português que a gente vê na escola, lembra aquela tabela de um milhão de tempos verbais e suas conjugações que a gente tinha que decorar? Os verbos em japonês são bem mais descomplicados. A gente vai falar só do básico aqui nesse vídeo, claro, mas já dá pra ter uma boa noção de como a coisa toda funciona e o que você precisa saber. A primeira coisa que você precisa saber é que os verbos no japonês, eles vêm no final das frases. Diferente do português, né? Que eles vêm antes. Eu vou ao Japão, né? Eu vou, o vou, o verbo, ele aparece logo depois do eu. Então você já sabe qual que é a intenção, qual que é a ação que será realizada. No japonês não, você tem que aguardar até chegar ao final da frase pra saber o que vai acontecer, né? Por exemplo, você tem que esperar a pessoa falar qual é o destino, que é a partícula de direção, e que é o verbo que significa ir. Então eu vou ao Japão. Uma coisa interessante que eu ouço de vez em quando e faz sentido, gente que fala que o fato dos japoneses terem paciência, né? Um pouco paciente, tem a ver um pouco com isso. Porque você precisa esperar o japonês falar a frase toda pra poder falar em cima alguma coisa. Porque se ele não chega no verbo, você não sabe sobre o que ele tá falando. Aqui no Brasil não, né? A gente já fala, não, porque eu vou, vai nada. Então a gente já consegue, já consegue contestar logo de cara. Não precisa, não espera a pessoa falar até o final. No japonês não, você precisa esperar, aguardar, pra você saber do que você tá falando. Então tem essa característica também. Aí você pode me perguntar, Ricardo, e o desu, né? Quem começa a estudar japonês logo esbarra com o desu. Ricardo, desu, que é aquele verbo auxiliar que afirma ou nega coisas. Desu, a gente não vai falar sobre desu nessa aula, porque o desu é um verbo, como eu disse, auxiliar. E normalmente a gente estuda todas as flexões, todas as características de desu, que são bem simples, mas ele não se enquadra nos grupos verbais do japonês. Ele é bem simples, mas não vamos falar exatamente de des nesse vídeo. Bom, verbos em japonês, assim como tudo na língua japonesa, tem diferentes níveis de polidez. Isso é muito importante, né? Quando você tá falando com amigos, com seus familiares, com pessoas com quem você tem intimidade, você usa o verbo de uma maneira. Quando você tá falando com autoridades, quando você tá falando com pessoas que você não tem intimidade, encontrou alguém na rua, seu professor, seu chefe, você usa de outra maneira. A versão informal dos verbos em japonês, a gente costuma chamar também de forma de dicionário. Forma de dicionário porque quando você procura ele no dicionário, ele vai aparecer dessa maneira, né? Seria um infinitivo, a forma original, vamos dizer assim, do verbo. Tá? Então se eu vou falar uma frase igual a que eu falei antes, vou ao Japão, nihon e iku, nihon e iku, iku é o verbo na forma de dicionário, e é o verbo também numa maneira mais informal de se conversar em japonês. O sentido é o mesmo, eu vou ao Japão. Agora, se eu quiser ser um pouco mais polido, um pouco mais educado, falar com pessoas que eu não tenho tanta intimidade, blá, 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 eu vou pegar esse verbo e eu vou flexioná-lo para uma coisa que se chama forma masu. Porque o verbo termina com masu. Masu. Então, em vez de iku, vai virar ikimasu. O resto da frase não se altera. Quem se altera simplesmente é o verbo. Ele deixa ser iku, que é como você encontra ele no dicionário, e passa a ser ikimasu. Uma maneira que você não vai encontrar no dicionário, porque já é uma flexão. Uma flexão nesse tempo verbal, que é o presente e o futuro. Lembrando que, em japonês, o tempo verbal presente e futuro, eles são iguais. Não tem uma alteração na conjugação. Você, pelo contexto, vai saber se eu estou falando do presente ou se eu estou falando do futuro. Normalmente, fica bem tranquilo de você entender pelo contexto. Nesse caso, nihon-e ikimasu. Dá a entender que eu vou ao Japão. Então, tenha em mente que os verbos em japonês têm duas maneiras de se usar. Uma mais informal, que é a que aparece no dicionário também, é considerada o infinitivo do verbo. E a forma masu. Existem outros degraus de polidez, formas mais polidas ainda de você falar, linguagem de humildade, linguagem honorífica, mas isso nós não vamos tratar nesse vídeo. Vamos até ao básico dos verbos em japonês. Partindo dessa história de polidez e conjugações, vamos falar sobre uma conjugação que é a mais comum da gente aprender em japonês, também está dentro do básico, que é o passado dos verbos. Via de regra, a língua japonesa tem menos conjugações do que o português, bem menos. E a mais utilizada, a mais comum, que a gente aprende imediatamente quando começa a estudar verbos em japonês, é o passado. Dentro do passado, na linguagem polida, a conjugação masu, que eu falei que é presente e futuro, ela se transforma em mashita. Só isso, né? Então, por exemplo, nihon-e ikimasu, como eu falei antes, vou ao Japão, irei ao Japão. Se eu troco esse masu por mashita, passo a dizer que eu fui ao Japão. Nihon-e ikimashita. Nihon-e ikimashita. E como sempre tem uma maneira mais coloquial, uma maneira menos formal de eu falar isso, em que, no lugar de ikimashita, esse verbo passa a ser dito ita. Repara que termina com a letra ta. E por isso, gramaticalmente, essa forma também é conhecida como forma ta. Bem óbvio, né? Forma ta. Porque toda a maneira impolida, né? A maneira informal, na verdade, de você conjugar verbos para o passado, vai terminar com ta. Essa simpática letrinha do hiragana. Então, nihon-e ikita. Gohan-o tabeta. Kamen-raida no figya-o kata. Todas essas frases terminam com ta. Eu estou falando no passado. Fui ao Japão. Comi a refeição. Comprei um figure de kamen-raider. Tá tudo no passado informal. Se eu quisesse colocar isso no passado formal, a gente transformaria esses verbos para a forma MASHITA. Nihon-e ikimashita. Gohan-o tabemashita. Kamen-raida no figya-o kaimashita. São essas outras frases na forma polida. Tá bom? Passado dos verbos, muito importante também. Entrando rapidamente no básico da gramática, eu não vou dar muitos detalhes, mas eu vou falar pra vocês que existe uma classificação geral dos verbos em japonês em três grupos. Três grupos verbais. Se dividem os verbos da língua japonesa. O grupo 1 é o maior de todos. É onde está quase a totalidade dos verbos em japonês. Também é chamado de grupo dos verbos U. Verbos que terminam em U ou em sílabas como ku, mu, nu. E eles seguem uma mesma regra dependendo da sílaba com a qual eles terminam. Aplica-se uma regra de conjugação, que não é difícil. Logo depois a gente tem o grupo 2, que é o primeiro grupo de exceção, vamos dizer? Será que a gente pode chamar de exceção? Mas é um outro grupo, um grupo menor, de verbos que terminam com eru e iru. Taberu, okiru, que é acordar. Verbos terminados em eru e iru, eles são específicos do grupo 2, ok? Tenha isso em mente. E o grupo 3 é o grupo mais vazio de todos, é o grupo das exceções. E lá dentro só tem o verbo suru e kuru. Suru significa fazer, e kuru significa vir. Eles têm conjugações específicas. Por exemplo, suru na forma masu é conjugado shimasu, shimasu. E kuru na forma masu, a forma polida, é conjugado kimasu, né? Eu venho ou eu virei, eu faço ou eu farei. Mas não se preocupa com essa história dos grupos, isso é só pra você ter uma ideia da classificação geral dos verbos em japonês. O objetivo desse vídeo não é que você aprenda detalhes sobre os grupos verbais agora, mas sim que você tenha isso mapeado na sua cabeça pra facilitar a sua vida quando você for estudar verbos de uma maneira mais formal em japonês. Uma outra coisa que a gente pode falar dos verbos em japonês é que é bastante comum que eles sejam precedidos pela partícula O, essa letrinha que você tá vendo aí do hiragana. A partícula O, partículas em japonês, né? Pra quem não sabe, são aquelas estruturas, geralmente uma única letrinha, que ligam as palavras de alguma maneira dando sentido a elas. No caso da partícula O, ela indica um objeto, ela indica o objeto de uma ação, o que vem antes da partícula O, que ela vai relacionar com um verbo e vai dar a ação a ele. Vamos entender isso melhor através de uma frase. Kuruma é o carro, né? Carro é o objeto. O é a partícula que vai indicar esse objeto, que vem antes, é um objeto. O que eu vou fazer com esse carro? Puxa uma ação porque tem a partícula O. Acostumem-se com essa ideia. Sempre que você esbarrar com a partícula O, se pergunte, o que eu faço com isso que vem antes? Kuruma O. O que eu faço com o carro? Então puxa uma ação. Kaimasu. Eu compro o carro. Então uma dica, né? É comum os verbos serem antecedidos da partícula O. Não é uma regra, claro que não. Existe todo um outro universo de situações em que ele não é. Os verbos não são precedidos de O. Mas esse é um uso comum dos verbos em japonês, né? Precedidos da partícula O. Muito comum. Bom, isso aqui foi um resumo sobre os verbos em japonês. Como usar, como eles se comportam, como eles se dividem. Espero que você tenha gostado, achado interessante. Eu acho bem interessante e bem menos complicado do que os nossos verbos aqui em português. Se você gostou do assunto, quer saber mais sobre ele, deixa aqui nos comentários. E se você quer aprender mais japonês com a gente, se cadastra na nossa comunidade, curso-nihongo.com.br, coloca lá seu e-mail, você ganha o nosso minicurso e você ganha o nosso e-book. E dá uma olhada também no vídeo que a gente fez sobre Kamen Rider. Tá muito legal. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, né?